Estamos de volta com o nosso segundo bloco e a gente estava falando anteriormente sobre a questão que o que aconteceu naquele dia e a forma com que a Rayane estava ali na ponte, pessoas que infelizmente passavam por ali e mandavam ela pular, isso é muito triste. Mas fomos até a casa da Rayane, eu consegui o endereço dela, não foi muito difícil chegar lá, porque o pessoal é um bairro grande, muito grande, porém as pessoas se conhecem muito. Então, quando eu cheguei e perguntei, olha, aquela moça, tal, ah, vai, tal, pelo endereço mesmo não foi fácil, mas quando perguntei quem era a moça da ponte aí, as pessoas souberam então, e me conduzindo até o local, chegamos lá na casa, bem simples, a gente vai trazer um vídeo. Nós fizemos alguns vídeos, mas a Rayane, ela fala muito, né? Ela fala muito. Ela fala muito, fala bem. Nós observamos ali que ela falou que ela já tinha problema de depressão e a mãe dela não acreditava, segundo o que ela relatou lá, e ela vai falar daqui a pouco sobre isso. A mãe dela não acreditava muito no que ela tinha, às vezes pensava que era preguiça, porque um dos primeiros sintomas que a pessoa sente é isso, é a falta de ânimo, né? Isolamento. Isolamento, aí geralmente a pessoa se associa muito à preguiça. E naquele dia ela disse que tinha tomado, ingerido bebida alcoólica e ela tinha lutado mesmo com o rapaz que estava com ela no local, lá da ponte. E, ao observar pela vida, ela me contou algo assim muito interessante e que me comoveu muito, porque a Rayane, ela mora hoje com a mãe dela, ela tem quatro filhos, um dos filhos dela não mora com ela, ela está morando com os três, tem uma menina muito linda, a Rebeca, tem a outra também muito bonitinha, a mais velha, e um menino muito inteligente, conversa muito bem, e ela contou pra gente que a casa dela pegou fogo. A casa que ela morava, alguém ateou fogo na casa dela, inclusive ela disse que fizeram um vídeo e rolou aí na cidade esse vídeo da casa dela pegando fogo, ficou uma história conhecida. Então, assim, você que está nos assistindo e queira fazer alguma doação, ajudar, ajudar essa moça, essa família, você pode entrar em contato com esse telefone que vai estar passando aqui embaixo, tá bom? E você vai dizer, olha, eu quero ajudar essa moça, eu quero ajudar essa família. Eles vivem, a renda deles é do Bolsa Família. É aquela família que são cinco pessoas, o que eles comem é pra pagar energia, que eles falam que paga energia, e a alimentação é só com o dinheiro do Bolsa Família. É bem complicado, é bem difícil mesmo. Aí, Tênia, você observa que existe todo um contexto por trás de uma história da ponte, por causa do vídeo, por trás do vídeo da ponte. A pessoa está carregada de problemas, né? E, volta a falar da situação da depressão, muitas pessoas falam o quê? Ah, é frescura, ah, é falta do que fazer. A pessoa acaba se isolando, às vezes acha uma fuga no alcoolismo, nas drogas, e isso acaba chegando, acaba parando na ponte, né? Acaba parando na ponte. Ninguém vê toda essa história que você foi lá no local e viu. Então, assim, acho que está faltando mais o ser humano fazer isso, ele se preocupar mais com o outro ser humano, saber o que se passa por trás dessa pessoa. É verdade, inclusive pessoas que têm a coragem de incentivar o outro a tirar a própria vida, como essas pessoas que passaram por lá e falaram, se joga, pula logo. Ah, pensa que é a pessoa fazendo teatro ou isso. Ninguém faz um teatro para se jogar em cima da ponte. A gente percebe rotineiramente situações semelhantes e nem todas teve um desfecho positivo como esse que os policialistas estavam presentes. Temos aí situações que culminou na morte daquele cidadão, né? Vou pedir para o Jairso jogar o vídeo dos filhos da Raiane. Jairso, coloca aí para a gente ver os meninos. Ele foi até bem engraçadinho a parte que ele falou, porque ele tinha falado sobre a questão do remédio, porque ela toma o remédio dela com leite. E às vezes falta o leite para ela tomar o remédio. Então, assim, a criança estava muito preocupada com o leite. E aí depois, quando eu fui gravar o vídeo, perguntei para ele e foi engraçado, porque ele até falou em boldo. Está pronto o vídeo, Jairso? Você pode colocar aí para a gente ver. Então, olha, está aqui a família da Raiane. Apresenta para a gente, Raiane, os seus filhos. Essa daqui é a Cristina Vitória, minha filha mais velha, né? O outro seria o segundo mais velho, mas felizmente ele resolveu ficar com o pai dele. Então, eu dou livre-arbítrio para os meus passarinhos. Esse daqui é o Jairso, Manoá, tem oito anos. E é isso, né? Essa daqui é a Rebeca. Rebeca. Rebeca é uma princesinha. Fica o tempo todo caladinha, só observando. E o Jairso gosta de conversar. Mas quando tirou para falar também, vamos apagar a ideia aqui. Fala demais, né? Ela está com uma tabela. Rebeca Laine. Rebeca Laine. E o Jairso. Rebeca Laine. Olha só como ela é linda, gente. Uma princesa. Olha o rostinho. Tão lindo. Ela fala com as mãos do tempo. E o Jairso. O Jairso, bora conversar um pouquinho com a gente? O Jairso, gente, ele é um menino muito comunicativo e ele tem um cuidado muito especial com a mãe dele. Ele sabe de tudo e ele conta as coisas e ele tem um cuidado. Ele até falou sobre o leite. O remédio da tua mãe é o leite, né? Conta aí pra gente como é. O chá de boldo resolve. Ajuda ela também, o chá de boldo. Então, aí é o vídeo. Ele é muito comunicativo. E quando eu estava conversando com a mãe dela, antes da Raine chegar, quando eu cheguei, a Raine não estava em casa. Então, alguém ligou pra ela, pra ela vir. E a mãe dela começou a relatar, né? Começou a relatar as dificuldades que eles passam. E a criança estava sentada, o pezinho dele estava até machucadinho. E ele, todo o tempo ali, ele entrava e falava, olha, a minha mãe, naquele dia ela bebeu, naquele dia foi assim. Ele é bem ciente de tudo que está se passando e ele demonstra ter uma preocupação muito grande com a mãe. É uma criança, mas ele já carrega o fardo de um adulto nas suas costas. Ele tem uma preocupação já de um adulto. E, inclusive, eu quero agradecer aqui a Amanda Modas. A Amanda Modas é uma loja do bem, viu, gente? A Amanda Modas ali na Cidade Nova. O Jair vai passar aqui o contato também da Amanda Modas. E a Amanda Modas, ela está doando para as crianças da Raine algumas roupinhas. Também como o pessoal da Missão Kids, aqui da TV Cairóis. As meninas da Missão Kids, elas se solidarizaram e elas também vão levar roupinhas para as crianças. Mas eu já estou aqui para entregar para a Raine uma sacola de roupa da Amanda Modas, que viu a situação das crianças e desejou ajudar. Beijo para você, Amanda. E muito obrigada por sua loja ser uma loja do bem e ajudar o próximo. Aproveitar para agradecer. Eu já estou agradecendo ao pessoal do Viveiro Rimawari, que fez uma homenagem lá no batalhão. Nunca tinha ganhado flores, né? Eu ganhei flores. Sargento Edmar também. E aí, como é ganhar flores? Ah, foi muito romântico. E a gente vai também estar depois, em parceria com eles, estar procurando a Raine. E vamos estar levando flores para ela também. Ótimo. E eu quero parabenizar, Viveiro Rimawari. Rimawari. Parabéns pela atitude de vocês, muito bonita. Vocês também são do bem, porque você... Às vezes, a gente está assim... Nossa, a sociedade está tão bagunçada, os valores estão tão... Invertidos. Invertidos, que às vezes as pessoas têm a coragem de falar assim... Ah, isso não passa da obrigação de fazer. Mas a gente sabe que, além da obrigação, existe o amor, existe a dedicação. Vocês foram ali, vocês atenderam um chamado, uma ocorrência, né? Dessa forma que se fala. E vocês tiveram uma técnica muito boa, uma forma... Apesar da Raine, ela falou assim... Ah, ele me pegou muito brusco. Não podia ter pego dessa forma. Como eu falei assim, não, é a forma certa que ele tinha de pegar você. Porque se ele te pegasse com mais... Para não colocar muita força, ou não fosse tão brusco, você poderia se soltar. E até ele poderia acontecer de cair da rua. Exatamente. Frisar, exatamente isso aí. Esse comprometimento. Por exemplo, o sargento Edmar, como o Rudisley, poderia simplesmente isolar, chamar o bombeiro, o SAMU, poderia. Mas esse lapso temporal poderia culminar numa situação trágica. E ao mesmo tempo, eles, como o senhor falou, Tenente, veja se eu estou certo ou não, eles correriam naquele dia um risco de manchar a carreira dele profissional. Porque se algo desse errado ali... Sim, exatamente. Então, eles foram, sim, heróis. Isso foi perguntado, às vezes, quando eu estou na rua, porque... Devido à visualização do vídeo, essa ocorrência, ela mudou muito a minha vida, né? Assim como a vida do sargento também. Houve casos engraçados, ainda hoje as pessoas acham que foi o Tenente, Tenente. Exatamente. Vocês são bem parecidos. Acordei, várias ligações, áudio, parabéns, Tenente. Eu falei, não, irmão, não fui eu, foi um amigo meu, soldado do Rui Desley. Quero até falar, deixar claro, foi o soldado do Rui Desley, não fui eu que estava na ocorrência. Aí aconteceu em várias situações do tipo. É tipo, eu passo no local, né? Trabalhando, normal, sou motorista. Aí as pessoas... Quando a gente vai abordar alguém, a pessoa já diz, você que é o policial da ponte? Me agarra. Então, Raiane, a minha forma de agarrar você foi carinhosa, tá? Eu amei conhecer você e pode ter certeza que se eu fosse escrever um livro com a minha história de vida, estaria lá, Raiane. Não como uma pessoa que estava com um problema, mas sim como uma pessoa que mudou a minha vida. Aquela ocorrência, ela mudou a minha vida, a minha forma de pensar, a minha forma de ver as coisas. Porque a gente trabalha diuturnamente, à noite, é muita ocorrência, é Maria da Penha, é briga, é baia, não sei o que. Mas essa é uma ocorrência muito diferente, né? Isso que o Tenente falou, a gente poderia simplesmente chegar, isolar, ficar conversando. Mas a gente ouve... Muitas pessoas também perguntaram, tá aí, se você cai com ela? Eu não sei. A gente lembra até do juramento, né? O comprimento da missão mesmo com o sacrifício da própria vida. Então, acho que isso está no sangue do policial militar. É, porque naquele momento ali, igual você falou, se desse errado, tá? Aí eu criticar, não o policial, eu criticar a polícia militar. Toda a ação, né? Toda a classe. Mas ali, a intenção foi salvar a vida da Raiane. Não se pensa naquele momento. É muito importante, é muito importante a vida dela. É. Então, foi resgatado, né? Ela estava se balançando na mureta. E pode observar no vídeo, que o policial deu trabalho pra puxar ela. Quando pegou na mão dele, deu trabalho pra puxar ela. Porque ela já estava mais pra lá do que pra cá. Foi seguro mesmo. Eu? Teve que ser com força. Foi muita técnica. Mobilizou ela, conversando com ela. E... Até que nós chegamos no hospital. E pra chegar até ali... Eu coloquei ela atrás da viatura. E travei as portas. E ela falou, por que essa porta não abre? Você vai abrir sim. No momento certo, ela vai abrir. É, passou um tempo, hein? Até ela se acalmar. Até a gente conversar, perguntar sobre isso. E ela foi bem fática. Ela falou assim... Eu senti a presença de Deus quando você se aproximou de mim. Falou pro seu lado ou se lembra. Isso, foi muito interessante. Eu senti a presença de Deus chegando. Então, a gente foi enviado por Deus pra chegar até a ponte. Você é evangélico? Sim, eu sou evangélico. Quando ela pergunta... Houve um momento dentro da viatura que ela fala e diz... Esse rapaz eu não sei. Foi a hora que a gente mais conversou, né? Depois da pegada, digamos assim... Foi a hora que a gente mais conversou. Ela disse... Esse rapaz tem algo diferente com ele. E eu falei, é o Espírito Santo de Deus. Que tem na minha vida e na sua. Ela disse, não, a minha não tem mais valor. Eu digo, tem. A sua vida tem muito valor. Aí ela me pergunta, quem te enviou aqui? Aí eu disse, quem me enviou aqui foi o Espírito Santo de Deus. Isso marcou muito, sabe? Foi muito forte. Naquele momento dentro da viatura a gente ficou... Ficou assim... O que eu falei pra ela, quando ela falou que a casa dela pegou fogo, eu esqueci de falar o detalhe mais importante. Botaram... Atiaram o fogo na casa com ela e as crianças. E as crianças dentro. Então, assim, ela... É um milagre a Rayane. Ela é um milagre, com certeza. E você vai conhecê-la daqui a pouquinho. Você vai conhecer a Rayane daqui a pouquinho. Nós vamos para os nossos comerciais. Não saia daí. Daqui a pouquinho a gente volta. E nós já vamos voltar com a Rayane aqui. Você vai conhecer e ela vai falar sobre o que aconteceu naquele dia. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.